Oi gente, tudo bem com vocês? A gente estava meditando né Lívia? Foi bom a meditação? Bem vindo ao nosso canal! Isso aí galera, bem vindo ao nosso canal! Gente, hoje eu e a Livinha a gente vai apresentar para vocês um tripé que a gente comprou aqui para a gente fazer nossos vídeos. Porque o que acontece? A gente estava posicionando nossa câmera em cima de sofá, de travesseiro, a gente quase derrubou uma câmera. Então, o que a gente vai fazer hoje, a gente vai apresentar um tripé que a gente comprou e ficou bem bacaninha, a gente está gravando com ele agora inclusive, beleza? Vamos lá Livinha, apresentar para eles? Sim! Isso aí galera, vou apresentar para vocês, beleza? Gente, o tripé é esse daqui ó. É simples. Simples de tudo, de tudo. Não é Livinha? Até você já está usando, não é filha? É. Ó, para você guardar ele, você vai fazer o que? Fecha tudinho, ó. Vem aqui, guarda, vira para cá. Outra coisa gente, ó. Ele está com um suporte para celular. Aí eu comprei esse suporte aqui para usar no celular, mas ele, quando ele vem assim, ele vem com os portes para câmera. Vou mostrar para vocês, ó. Como ele é bom, esse daqui tem uns mais, que é mais robusto. Esse daqui é o mais em conta que eu comprei, porque minha câmera não é muito pesada e nem o celular. Tem esse suporte, é para câmera. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem que dar uma olhada que ficou bem firme, né gente, senão você acaba derrubando tripé, câmera, tudo e tal. Beleza? Mostrar para vocês como vai ficar aqui, ó. Ele também tem, gente, ó, nível para você posicionar e ficar legalzinho, ó. Sem a câmera ficar torta, tem um nível aqui, ó, tem um nível aqui. É muito simples, gente. Posicionada a câmera aqui, ó. Aí eu venho aqui e vejo o nível, não está legal. Aí eu venho e abaixo uma perninha, abaixo outra perninha. Aqui é o contrário, né. Está no nível, ó. Aí o que acontece? Dá para você fazer esse movimento aqui, ó. Meu, esse daqui é uma ferramenta que ajuda muito, gente. E dá para filmar de pé também, quer ver, ó. Com a câmera em pé. Você desrosqueia aqui. Vira. Aí tem uma imagem de pé, para quem quer filmar de pé. Eu prefiro filmar assim, ó. Beleza? Agora eu vou pôr o suporte do celular de novo. Galera, é isso aí. Eu nem vou deixar muito cumprido esse vídeo, porque é bem simples. Ah, tem outra função aqui, ó. Esse tripé, eu acho que ele dá um metro e meio. Mais ou menos, todo aberto. Ele levanta. Nós vamos deixar um pouquinho. O pai, vamos deixar um pouquinho. O pai, melhor deixar ele pequeno. É, amor? É. Gente, ó. Eu acho que tem até mais de um metro e meio. Ó. Ó que bacana. E esse é o suporte do celular. Ó, esse tripé. Esse suporte celular. E eu comprei mais um disparador, para quem gosta de fazer selfie. Tem um disparadorzinho. É, ficou em 160 reais. E olha que na minha cidade é tudo caro. O pai, eu vou abaixar, tá? Beleza, galera? Ó, fica aí com o vídeo que eu fiz do tripé. É, eu fiz um vídeo roçando grama. E eu usei o tripé para filmar essa atividade aí, beleza? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o joinha, beleza? Despedida, galera. Lívia. Tchau, galerinha do YouTube. E aí, galera. Bom dia. Roçar grama agora aqui em casa. O patroa mandou, né? Tem que obedecer. Colocar o equipamento aqui, né, gente? Óculos. Já passei protetor aqui no braço, na cara. No rosto, né? Botina. Bora lá roçar grama. Acompanha aí. Mor, você vai rastelar? Vai rastelar grama, Bruno? É só uma maquininha, ó. Vem a corta, né, gente? Música 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 Acabei de trazer lenha pra minha mãe aqui, ó. Minha mãe tem fogão de lenha. De forno a lenha de fazer pizza, fazer bolo, pão. Isso aí, ó. É grama demais pra cortar, gente. Galera, se gostaram do vídeo, deixa o joinha aí. E quem não for inscrito no canal, se inscreva. E deixa no comentário aí o que vocês acharam aí do corte da grama aí, beleza? É nóis, galera. Música